Arte Tattoo! Agora fazer tatuagem ficou muito mais fácil e divertido. É só colocar o molde no Arte Tattoo, contornar o desenho, passar o rolão na pele e aplicar. Está pronto! Arte Tattoo vem com vários moldes incríveis! E ainda tem mais! Você pode fazer um desenho e transformar em uma tatuagem. Arte Tattoo. Uma maneira divertida de tatuar. É da Long Jump.